Música Uhul! Otório, isso é barretão, hein, Otório? É, Jean-Fredo! É moda pra tudo conter lado! Otório, o único problema é que aqui é muito grande pra gente andar por aqui pra se locomover. Era bom se tivesse um carro de boi ou uma carroça pra não andar por aqui, não é mesmo? Ah, seu creme, primeiro, como é que o senhor vai andar de carro de boi com essa jantarada? Vai judiar um pouquinho do boi, o carro de boi é pesado, é devagar... É, é lento, é lento mesmo. Seu creme, tá aqui a solução do problema do senhor, ó. Olha essa moto elétrica, seu creme! Elétrica? É o pessoal da Eco Power. Olha, melhor que exército, você é leve, não gasta, você não gasta combustível e, além do que, é leve e o senhor pode andar aqui no Barretas. Puxa vida, Otório! É! Você colabora com a natureza? Sim! Né, porque é sustentável? Sustentável! Não gasta gasolina? Isso! E não faz barulho! E aí, Otório, onde nós estamos, Otório? Onde nós estamos? Seu creme, oi! Aqui nós estamos no acampamento! Aô, aqui é festa 24 horas por dia! Aqui é um punhado de moda esparramado pra tudo quanto é canto! O povo aqui é animado, não para não! O povo é animado pra mais de merda! É música pra todos os gostos! E estamos nesse espaço maravilhoso! Opa! Ei! Pegue aí! Ô, louco! Aí, senhor crevão! Aí, senhor creme, eu ia falar! Nós estamos no espaço! Churrasco, cerveja e viola! E fogos! E fogos! E me lembra! Esse nome me lembra uma dupla que o senhor gosta demais! Eu estive lá em Betim na gravação do DVD! Quem que é? Lourenço e Lourival! Ih! Vamos invadir! Vamos invadir o camarim? Vamos lá! Então vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vamos lá, senhor crevão! Vamos lá! Chama o... Aqui, aqui, aqui! Vai lá! Ih! Marcelinho de Lima! Esse é de casa! Esse é de casa! Esse é dos nossos! Marcelinho! E aí? O que você está achando o Barretão 2024? Rapaz, que festa linda! Muito bom encontrar vocês aqui! Bom demais! Ih, bom demais! Só de estar aqui, a gente respira a música sertaneja aqui! Aqui é tradição, né? Tradição demais! Nós estamos atrás da dupla Lourenço e Lourival! Vou mostrar pra vocês onde eles estão! Quer ver? Eles estão nessa porta aqui! Vai! Aqui! Nessa porta? É! Nessa porta aqui! Eu vou lá! Você vai lá! Vai lá! Abre lá o Badói! Vai lá! Vai lá! Ih! Vocês do lado aqui! Que saudade! Seu Klebe! Eu vou já iniciar dizendo que eu tive a honra de estar na gravação do DVD desses meninos! Porque esses são os meninos! Você viu o tanto que eles cantaram de moda lá! Eles cantaram muito demais! Obrigado por receber a gente aqui novamente! Mas você... Você e você de todo o coração! O Klebe! Aqui a turma que havia aparecido lá pra mim é do meu coração! Até a hora da Padroeira a gente não perde! A gente só viajando tá ligado! Fala um pouco dessa nova fase, gente! Época moderna! A internet! De repente eu tô lá no TikTok e só vem Lourenço e Lorival! Aí eu corro o dedo no celular e parece Lourenço e Lorival! Aí eu corro o dedo e vou aqui Lourenço e Lorival de novo! Hoje o veículo de comunicação, hoje, é bem melhor do que quando nós começamos! Quando nós começamos, subia na raça mesmo! Hoje todo mundo divulga, né? Então pra nós é uma beleza hoje! Televisão! Televisão, rádio! É uma maravilha! É uma maravilha, né? Hoje a televisão... Facilitou então? Ó, lógico, nós fomos... Outro dia nós estávamos no Rio Grande do Sul, estava pegando teu programa... Ô, Trembão! Estava pegando teu programa! Eu sou apaixonado com vocês, viu? Quando o Bruno falou... Vamos fazer Barreto... A gente fez o Barreto ano retrasado... Ah, mas esse ano tem Lourenço e Lorival! Ah, então nós vamos! Acorda aí, vai! Então, então nós vamos! Você sabe que eu não conheci o Bruno, ele tá com uma sacola nas costas! Eu acho que ele tá cansado de tanta correria de hoje! Eu tô aí, como que faz com a boca o solo de viola da velha porteira? Você sabe fazer? Você pegou muito baixo! De emoção eu estava chorando... Porque minha angústia chegava ao fim... Seu Krebs, eu vou falar um negócio, senhor... Me dê uma curiosidade agora, porque eu tô aqui... Porque o senhor sabe que eu gosto de olhar tudo, né? Sim, pode... Já olhei esse, mas eu olhei aqui que tem uma porta aqui atrás... Aonde tem porta? Ali, eu não sei pra onde que vai dar que entra aí lá não... Ah, mas nós vamos olhar... Tem arguinho ali? Nós vamos olhar... Não sei não, mas deve ter... Deve ter? Deve ter! Pode olhar pelo buraco da porta... O senhor não tá trocado de roupa, por isso que ela escondeu, né? Se te lê trocando de roupa, nós vamos pegar no flagra! Pode lá! Dá licença, Lourenço e Lorival! Vai, vai, senhor, na frente, vai que dá alguma coisa... Se explodir, explodir o senhor primeiro! E eu acho que é o contrário! Vamos abrir a porta da esperança! E rufa os tambor! E rufa os tambor! O Creone... O Creone tá aqui, ó... Quantos anos de trigo para dar dura? Porque você faz parte da formação original, lá do início, né? O Chão Nadão, ele tem costume de falar que o meu primeiro show com o teu Parada Dura... Foi na Arca de... Mas é brincadeira... Quantos anos de estrada? 50... 50 anos... 50 de Parada Dura... 50 anos... 50 anos... Ih, gente... Sem contar os 10 da dupla, né? Creone e Barreirito, que começou nos anos 60... Começou nos anos 60... Creone e Barreirito foi bem antes, começou bem antes... Então, você fez a primeira formação com o Barreirito... Creone e Barreirito... Era uma dupla... Era dupla... Era dupla... Creone e Barreirito... Aí depois que veio o Mangabinha... Aí, nós ficou conhecendo o Mangabinha... Aí já tinha... Nós já estava com 6 LPs gravados... Já estava na estrada há muito tempo, então? Já estava na estrada há muito tempo... Por exemplo, se você gravou um LP por ano, já tinha mais ou menos 6 anos de dupla... No mínimo... É, uns 6, 7 anos antes do Mangabinha... Então, quase 10 anos de dupla com o Barreirito... Aí depois que veio o Trio Parada Dura... Aí veio o Trio Parada Dura... Creone, Barreirito e Mangabinha... E Mangabinha... Aí depois, com a queda do avião... Por um tempo, o Barreirito continuou fazendo parte do Trio... Mas depois ele foi fazer cair a solo... É, ele ficou ainda uns 4, 5 anos... Né, chamadão? Aí depois entrou o Barreirito... O irmão do Barreirito... Que tinha o mesmo timbre, né? O mesmo timbre... Que lembrava bem o timbre... Aí depois de muitos anos... Infelizmente, a Covid levou o nosso artista... Levou o parceiro... Levou o parceiro... Aí chegou o Leonito... Chegou o Leonito... Pra poder somar junto... Com essa galera linda... Que faz uma música... Que não tem como não se arrepiar... Todas as músicas do Trio Parada Dura... É sucesso... É ou não é? Graças a Deus... É um estilo assim que... Ele é um pouco diferente, né? Diferenciado... E as músicas pegaram lá atrás... E vem até hoje... Sucesso... Você vê que você pega uma blusa vermelha... Hoje é sucesso total... Total... Um avião das nove... Telefone Mundo nem se fala... Telefone Mundo é um hino... Andorinhas... Se for falar aqui... Nós vamos ficar... O resto da noite... O repertório que vocês têm... É um repertório pra fazer... Dois shows seguindo o outro... É... E o Trio Parada Dura tem um lance... Interessante... Você vê... Saiu o Delmi, Delmon... Entrou o Creone, o Barreirito... O Trio explodiu o Brasil inteiro... O Barreirito saiu... Entrou o Parreirito... Sucesso continuou... Infelizmente... O Parreirito morreu... Entrou o Leonito... Sucesso continua... 100 shows por ano... Músicas já com o Leonito... Fazendo sucesso... Então assim... O Trio é um trio... A marca é muito forte... É abençoada... Cara... Então é incrível... O... Tava até comentando com o Creone... A gente comenta sempre... O público jovem... Que... Aumentou... Dos 10 anos pra cá... Você vai no nosso show... 50% das pessoas que vão ao camarim... São jovens... Que cantam todas as músicas... Rejuvenesceu o público... Exatamente... Barretos... A gente tem toda essa magia... Agora uma mensagem de vocês... Para o telespectador da TV Aparecida... Ó... A galera da TV Aparecida... A gente ama vocês... Esse canal é abençoado... Né... Um canal sertanejo... Um canal família... Né... Principalmente o programa Terra da Padoeira... Que a gente tem o maior carinho... O Trio Parada Dura... Nessa fase aí... De 2006... Começou indo lá... E ressurgiu... Com força total... Muito obrigado... E um abraço aqui do Xanadão... Eu amo a Terra da Padoeira... Porque eu comecei no Trio Parada Dura... Foi lá no seu programa... E quando fica muito tempo sem ir... Eu sinto saudade... Viu, Crepe? Não só de... Tá na hora de voltar... Tá na hora... Não só... Não só do programa... Como de você... Do Tom... Do Menino do Porcê... Toda aquela produção maravilhosa... Né... Um beijo pra cada um de vocês... E vamos lá... Se Deus quiser em breve... Esperando vocês lá... Viu, Creone? Que coisa, né... Quando... Eu não conhecia o seu programa ainda... Que eu fui na primeira vez na... Em Aparecida... É... Eu passei em frente à rádio Aparecida... E vi lá... Aí eu falei assim... Se Deus quiser... Eu ainda quero vir aqui... No programa do... Da... Da... Da Padroeira... Quando... É... Eu vim... Fui lá no seu programa... A primeira vez... As lágrimas desci... Ficou emocionado... Pois é, gente... É isso aí... Direto do Barretão... Pra todo o Brasil... Trio Parada Dura... É... Não troca o seu despertador... Pelo cantar do gado... Não troca o seu carro bonito... Pelo meio cavalo... Bom, gente... Foi bem aqui... Em frente a esse monumento... Monumento em homenagem ao Peão de Boiadeiro... Que nós iniciamos a nossa matéria... Era dia... O sol estava quente... Agora é noite... Está calmo e fresco... Entra, irmão... Espero que vocês tenham gostado da matéria... Foi um prazer imenso... De nossa parte... Estar aqui, né, Tonho... Verdade... Pra fazer... Com que você... Se divertisse com a gente... Nesse domingo... E um beijo do coração... E voltamos pro palco, Tonho... Porque tem muita moda por lá... Não tem? Vamos... Ah, que moda boa... Que vai entrar lá agora... Só tô triste com uma coisa, Tonho... É... Você não montou no boi... É? É... É... Você viu, né... Ah... A hora que eu ia... Pra eles ficar tudo comigo... É... Ficou sem... Tchau, pessoal... Beijo... Vamos, gente... Vamos pro palco, vamos pro palco... Bora, bora... Tchau, tchau... Tchau, tchau...